Opa, opa, antes de continuar esse vídeo, tenho um aviso pra te fazer. Vai começar o intensivo Criando Abelhas Sem Ferrão. Vai rolar do dia 15 a 21 de novembro, um novo evento, 100% online gratuito, que é onde eu vou te ensinar exatamente como você deve fazer pra criar as abelhas sem ferrão com segurança, mesmo que seja começando do absoluto zero. Clica no link que tá junto com esse vídeo e se cadastra gratuitamente pra participar. Te espero lá. Foi! O meliponário. Meliponário é essencial. Sem o meliponário, que é o local que a gente mantém as colanas de abelhas sem ferrão, a gente não consegue ter colônia de abelhas sem ferrão. E agora, primeiro de tudo, eu quero que vocês prestem atenção e ponham na cabeça de meliponicultores de vocês, meliponicultores conscientes. Meliponário não é uma estrutura homérica, montada de madeira rústica, com prateleiras perfeitamente alinhadas, num local, um alto de montanha, perfeitamente equilibrado com relação ao sol, ao vento e à chuva. Não. Meliponário é simplesmente o local que você mantém as suas colônias. Agora, um meliponário decente, que bem desenvolve as suas colônias, independente do modelo do local que for, precisa cumprir com quatro requisitos principais. Meliponário precisa ter quatro requisitos principais. Se o local que você escolheu cumpre esses quatro requisitos, pouco importa o tipo de meliponário que você tá usando, o telhado que você tá usando, o apoio que você tá usando. Pode ser um apoio de vaso, uma caixa de garrafa de vidro de cerveja. Não importa. Tem que cumprir esses quatro requisitos que são, um, ser o abrigo do sol. Não pode ter sol direto na colônia, tá? Tem que ser o abrigo do sol. Se tiver sol direto, só o sol do início da manhã ou do final da tarde. Assim como a gente. A gente não pode tomar sol direto depois das nove e antes das quatro da tarde. Porque é um sol prejudicial pra gente, assim como pras abelhas também. Então, nada de sol direto nesse horário. Então, esse local precisa ser o abrigo do sol direto. Além disso, ao abrigo da chuva. O meliponário precisa estar ao abrigo da chuva. Mesmo usando caixas resistentes à chuva, como essa daqui, modelo Airetama, é importante que elas estejam no local ao abrigo da chuva. Porque pode infiltrar água por dentro. E essa água que infiltra, vai gerar um trabalhão pras abelhas retirarem depois. Isso se essa água não infiltrar em grandes quantidades e acabar matando essa colônia. Por quê? Porque essa água, ela é impregnada na madeira, principalmente em caixas que são de madeira. E a água que é impregnada pela madeira, se a madeira não tiver tratamento impermeabilizante, ela vai reduzir a temperatura do interior dessa colônia. Porque a madeira seca equilibra bem a temperatura. Ela é como se fosse um cobertor. Equilibra a temperatura do interior, evitando que a temperatura externa seja muito influente sobre a temperatura interna da colônia. E, pra quem já acompanha outras lives do canal, sabe que a abelha sem terrão precisa de um interior do ninho com temperatura equilibrada, em torno de 32 graus, 30 graus mais ou menos. Porque as crias precisam dar essa temperatura pra se desenvolver bem. Se as larvas não tiverem essa temperatura, elas não conseguem se desenvolver. Agora, se a caixa molha, a água vai agir como um condutor térmico. Ela vai conduzir a temperatura muito mais rápido do que a madeira conduz se ela estiver seca. Significa que, se ela molhar e tiver filo do lado de fora, a água que molhou essa madeira vai esfriar muito mais rápido e vai esfriar o interior da colônia muito mais rápido. E se você não infiltrar água pra dentro da colônia, as abelhas tiverem o trabalho de ter que tirar essa água no dia seguinte. que vai desviar a atenção delas do restante trabalho da colônia, que é coletar alimentos pra bem desenvolver a colônia, pra possibilitar a postura da rainha, criação de novas operárias. Então, essa colônia vai diminuindo o seu potencial de crescimento se essas coisas vão acontecendo. Terceiro requisito pro local do meliponário, seu abrigo de ventos fortes. Se tiver corrente de vento muito forte, o local não é muito bom. Por que eu falo isso? Porque correntes de vento muito fortes e muito intensas por períodos prolongados vão impedir o voo correto das abelhas. As abelhas que saem pra coletar alimento, elas vão gastar energia nesse processo. Elas consomem o que pra gastar essa energia? Qual que é a fonte de alimento delas? O mel. Então, essas abelhas que estão indo coletar alimento também consomem mel. Ela, na teoria, coleta mais do que ela consome. Se tiver num local que não exige muito dela. Agora, se tiver muita corrente de vento, ela precisa fazer muito esforço pra passar por essa corrente de vento, pra chegar até o local que tem pasto, o que que acontece? Ela vai consumir mais alimento por conta desse esforço. E além dessa operária durar menos tempo, ter uma vida menos prolongada por conta desse esforço, ela vai consumir, provavelmente, mais alimento do que ela tá coletando. E a sua colônia nunca vai ter reserva alimentar bem estruturada. Então, é um abrigo de ventos fortes. E quarta coisa e última, precisa ter acesso ao meio externo. Muita gente que mora em apartamento, que tem lavanderia com um telhado de vidro, coloca as colônias lá dentro. Que tem acesso... O telhado de vidro tem uma distância desse tamanho, assim, ó, do beiral do muro pro telhado. E aí tem o caibro de madeira, que faz sustentação desse telhado de vidro, né? Desse pergolado, que a gente chama. E aí, esse pãozinho, me diga uma coisa, as abelhas machacam facilidade? Pra ver, o vidro, é como se fosse um espaço aberto. Ela vai tentar procurar nesse vidro um local pra sair, e não vai conseguir. E aí vai acumular um monte de abelha nesse local, vai gerar um estresse danado pra essa colônia. E você nem sabe se esse estresse vai causar problemas pra elas. Então, minha gente, meu povo, minha pova, engraçado. Colocar... O quarto requisito é ter um local que tenha acesso ao meio externo. Se você vai usar sua lavanderia como miliponário, ótimo! Sua lavanderia precisa ter acesso ao meio externo. E se não tiver acesso muito fácil, coloca a sua colônia o mais próximo do acesso ao meio externo possível. O mais fácil pra ela chegar ao meio externo possível. Você vai demandar menos esforço das suas abelhas pra chegar ao meio externo pra coletar alimento. Música